Está embaixo? Está aqui embaixo! Está aqui embaixo! Está aqui embaixo! Desenvolvei! What the hell! Oh my god! No way! Ah, moleque! Dando pra caramba neles, tá filho? Deitando pra caramba! Olha o chico! Puxei! Puxei, puxei, puxei! Puxei, puxei, puxei! Puxei não, está no baú! Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode! Vem pro reidoscoens.com.br